você pensa, pô, eu não vou ter contato com a pessoa, porque a grande maioria dos cursos online a gente não tem contato com as pessoas diferentemente com vocês aqui e às vezes a gente chama de imediato, vocês respondem às vezes estão nas obrigações, mas depois acabam nos respondendo, lá no curso no outro curso online, você tem um monte de vídeo e só aquilo, acabou eles te dão um certificado sem saber se você realmente cumpriu a bagagem toda, se você só marcou como concluído e pronto, acabou você cara, tipo, isso dá bastante receio nas pessoas pô, eu vou comprar um curso, e aí se eu tiver uma dúvida, com quem que eu vou tirar então, com vocês aqui, essa questão do corpo a corpo contribui positivamente no curso e contribui diariamente, positivamente, porque essa questão do corpo a corpo, cara, dá muita confiança pra gente, maravilha é o que faz toda a diferença, porque não adianta de nada você falar assim, olha cara, você voa abrindo as asas, batendo e curtindo a brisa sem ter alguém na frente voando existe águia que nasceu e não viu o filhote não viu a mãe voando lá e não quis, entendeu assim, não adianta de nada você fala assim, você tá aqui, esse aqui é o seu ninho esse aqui é o seu depois que você sair do ovo, você vai ficar aqui e o resto você decide da sua vida, porque águia que tem que tem espírito de galinha cara, vai viver no chão não vai ver jamais as alturas